E uma alteração repentina, uma mudança brusca na vida financeira da maioria dos beneficiários do INSS. Nesse vídeo nós vamos falar aqui sobre mudanças importantes que acabaram de acontecer, pegou todo mundo de surpresa e eu tô aqui impactado com essa notícia aqui, todo mundo que pensava aqui a receber agora, tem gente que vai perder aí os seus direitos e eu quero explicar pra você, vou falar sobre as mudanças, as alterações no 13º salário, sobre pagamento antecipado, nós vamos falar aqui sobre essa mudança de datas aqui e uma mudança repentina que acaba de acontecer, eu tenho certeza que ninguém recebeu essa notícia em lugar nenhum, não saiu em jornal, não saiu em nenhum noticiário, então se prepara pra você que tá aí do outro lado, pra saber das últimas mudanças e como eu falei agora, são mudanças repentinas, vai pegar você de surpresa agora, as suas finanças, o seu bolso vai ser impactado com a notícia que você vai receber agora com essa alteração, eu tenho certeza que ao mesmo tempo que vai ter gente feliz, vai ter gente que não vai gostar dessa novidade aqui, são informações também relativas ao 13º salário, as finanças, a liberação do consignado, para muitas pessoas que acabou de mudar agora, então se prepara você que tá aí, é o Brasil inteiro que precisa ouvir, porque muitas vezes parece que o presidente tava indo bem, algumas alterações que ele faz aí não condizem com a realidade, então eu vou convocar você agora a entender o que tá acontecendo com essas mudanças, pra você me assistir nesse vídeo até o final, você vai com seus próprios olhos agora e ouvidos bem atentos, tirar as suas conclusões do que está acontecendo agora, com essa mudança repentina que vai acontecer, talvez aí pessoas da sua casa, na sua vida financeira, eu vou mostrar uma notícia, inclusive que já foi feito uma medida provisória que acaba de sair, inclusive a gente vai fazer essa matéria lá no blog, nem lá está ainda, acaba de sair medida provisória, o Lula faz alterações nos benefícios do INSS e provavelmente você ou alguém que você conhece vai ser impactado com o que eu vou falar daqui pra frente. Muito prazer, meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e aqui muito feliz em ser conhecido e considerado como embaixador dos aposentados, porque eu sempre tô buscando essas informações e trazendo a dura realidade que você vai ter que enfrentar daqui pra frente agora. Essas mudanças, quem vai ficar de fora também, eu vou explicar sobre o 13º salário, eu vou trazer pelo menos no meio disso uma notícia boa, uma notícia péssima aí pra vocês acompanhar relativa a 13º salário também, relativa aos empréstimos consignados e eu queria pedir pra você a sua atenção plena agora, que é uma notícia que ninguém falou ainda, então coloca aqui no comentário e presta atenção, qual é a sua cidade e a sua região que você tá acompanhando, eu vou ir muito direto ao assunto, eu quero mandar aqui também um abraço pra você que sempre tá comentando aqui nos comentários e aperta o botão do like quem é que gosta dos nossos vídeos aqui, eu vou ficar muito feliz, inclusive o seu nome vai aparecer aqui na tela, o nosso telão vai aparecer aqui, eu vou colocar a sua cidade em destaque aqui agora, eu vou falar essa notícia aqui, inclusive eu quero mandar um abraço pro Zandorff, né, que tá aqui também, que é membro do nosso canal, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal de Conchal, São Paulo, Campos do Goiatazes, né, do Rio de Janeiro que tá aqui também, o Edson, um abraço para os membros aqui do canal, são vários e inúmeros membros aqui, a Iracema Terezinha, Trindade Ribeiro que tá aqui também na nossa live, se preparem porque eu quero ir muito direto ao assunto, vai ser relacionado a 13º salário, um abraço ao pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Natal, Rio Grande do Norte, tá aqui também a Ivonilde Gonçalves, um abraço ao pessoal do Rio de Janeiro, muita gente aqui de São Paulo, também Laguna, aos catarinenses, a Joana Andrade, que tá aqui também, gente, bota aí no comentário pra você aparecer pro Brasil inteiro e eu vou começar agora com essas informações e como eu disse, gente, é mudança repentina, pegou muita gente de surpresa, eu gostaria que essa notícia fosse boa pra todo mundo, não vai ser boa, eu quero começar aqui, eu sempre começava com as notícias ruins e ia melhorando, mas agora eu vou fazer o contrário, nós vamos começar com uma notícia boa, que vai chegar de 13º salário primeiro para um grupo de beneficiários e as coisas vão começar a piorar nessa live aqui, então pra você me assistir até o final e entender, você vai ter que ser uma pessoa de coragem, então se você é uma pessoa aí que tá na moleza, não tem coragem pra entender o que acontece agora, o Lula fez uma mudança e não é tão positiva quanto você imagina, quanto você gostaria e quanto eu queria e gostaria, se prepara com coragem pra enfrentar o que vem daqui pra frente agora, eu quero soltar primeiro pra quem não esteve na nossa live ontem, a primeira notícia que eu acho que é a única boa que tem daqui pra frente agora, é a única notícia boa dessa live aqui, se prepara, é essa primeira que eu vou botar pra quem não assistiu, é 50 segundos de vídeo que eu vou botar, é a única notícia boa e depois disso é só ter coragem de continuar assistindo, senão já sai desse vídeo agora porque você vai ter que estar preparado, porque não é notícia boa pra você, a primeira notícia boa eu vou rodar e eu vou voltar aqui pra somente as pessoas de coragem que eu quero paralisar as pessoas que continuaram assistindo depois da primeira notícia boa do vídeo de hoje. Eu estou trabalhando pra esse 13º salário e acredite, este ano é o ano do 13º salário do BPC, o projeto está parado, por que está parado? Porque as comissões aqui em Brasília não foram instaladas, não tem nenhuma comissão instalada, as comissões vão ser instaladas, vão ser definidas a partir da semana que vem e eu acho que instalado na outra semana, a partir do que então esse debate do 13º salário do BPC vai levar adiante, vai seguir a caminhada e eu estou na linha de frente até, porque o projeto é meu. Onde tem coisas de previdência social, direito previdenciário, direito do aposentado, do BPC, enfim, direito da previdência, anote lá que o Pompeu de Matos está junto e não faço nem o favor, estou cumprindo o meu dever porque eu sou pago como deputado e sei que os aposentados me ajudaram a me colocar aqui e quem não me ajudou é para eles, eu vou trabalhar também, não importa, é do meu dever que eu faço com muito prazer. E como eu falei, essa era a única notícia boa do vídeo de hoje, agora começa a piorar as coisas aqui. Tem mudanças agora sobre o 13º, sobre cortes aí que vão acontecer daqui para frente e você vai manifestar a sua opinião daqui para frente e tirar as suas conclusões. Para mim, o início de ano tinha sido muito positivo, o Lula tinha acertado, tinha feito aí, tinha cumprido a sua promessa de aumentar o salário para 1.320, o que me deixou feliz. Só que essa nova atitude que ele tomou agora, que eu vou mostrar para vocês, eu quero parabenizar vocês que continuam assistindo esse vídeo aqui, que tem coragem de continuar assistindo esse vídeo, vão se preparar para o que vem para frente aí. E eu queria que você colocasse a sua opinião, eu vou falar aqui o que eu vou falar, porque ninguém sabe ainda o que eu vou falar daqui para frente. Mas, na minha opinião, no começo, ele tinha começado bem o Lula. E, na minha opinião, no início ele ia ser melhor que o Bolsonaro. Já fiquei com as minhas dúvidas agora, com essa última atitude que ele teve. Eu queria que você colocasse no comentário quem vai ser melhor realmente. Vai ser o Lula ou o Bolsonaro? Só que você vai dar a sua opinião agora e depois você pode repensar na sua opinião, depois do que eu vou mostrar para vocês que o Lula acaba de fazer. Mudança no calendário também. Eu quero falar sobre 13º e um direito que foi retirado e praticamente arrancado de pessoas aí. E aí você vai tirar as suas conclusões. Eu quero ler alguns comentários antes de eu mostrar aqui e para você ficar preparado para o que vem pela frente aqui. Eu quero ver aqui. A Isabel Oliveira falou assim, todo mundo sabe que ele não presta. Olha só aqui. A Margarete disse assim, para João, não força a barra. Eu não estou forçando a barra aqui. Eu quero que você fique preparado do que vem pela frente aí. Coloca a sua opinião porque eu quero ler a maioria dos comentários aqui porque isso é importante para você que tem coragem aqui. Diz que o Lula vai ser melhor. O Éder Siqueira falou assim, faz o L, João inocente. E deu risada, diz ele. E o Vanderlei disse assim, só você acredita que o Lula será melhor que o Bolsonaro. E eu nem manifestei esse tipo de opinião. Eu falei que lá no começo ele tinha começado com o pé direito. Ele tinha dado um pontapé, cumprindo a sua primeira promessa, aumentando o salário. E ainda feito mais duas promessas que era aumentar o salário dos pensionistas e também das pessoas que recebiam a aposentadoria por invalidez. O que me deixou muito feliz. Porque ele começou aí cumprindo pelo menos o que ele tinha dito. Que foi ao contrário do que lá no começo Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram. Queriam baixar o gás, queriam facilitar a vida aposentada. O que não aconteceu. E eu não estou aqui para defender um nem outro porque agora eu vou chutar o balde nas duas coisas e vou mostrar o que ele fez. E aí é você que vai tirar as suas conclusões. Por isso que eu disse para ficar aqui só as pessoas que têm coragem. Que querem colocar aqui no comentário sem medo de expressar suas opiniões. Porque aqui é um canal livre. É um canal de família de aposentado e pensionista. Pode colocar a verdade aqui. Então se prepara aqui ó. A Marlene disse assim ó. Bolsonaro com certeza pelo menos não tinha corrupção nesse país. Já que não é de mais ninguém. Então agora eu vou começar aqui e mostrar para vocês uma das mudanças e depois a gente vai para o décimo terceiro salário. E aí você vai começar aí a entender do que eu estou falando. E eu quero nem convidar você. Eu quero convocar você a não ser igual a areia movidiz. Aquelas pessoas que ficam paradas e que cada vez vão afundando mais nas suas dívidas. Porque eu lembro quando lutamos juntos com vários outros ou várias outras lutas a gente conseguiu vencer. Só que agora se a gente não começar a se mexer. Começar a aceitar tudo. Parado. Que nem a areia movidiz. Nós vamos começar a afundar cada vez mais. Você. A sua família. A nossa família aqui da João Financeira TV vai sofrer com isso. E a primeira alteração que eu quero já mostrar para vocês. Depois já para o décimo terceiro salário. para você começar a tomar alguma atitude aí na sua vida. Eu quero que você olhe o que vai aparecer na tela que o Lula também acaba de fazer agora. E a gente vai ler junto. A produção vai mandar para mim também ter acesso aqui já a matéria que está sendo colocada na tela. Eu vou ler e vou explicar para vocês aí o que o Lula acaba de fazer e depois a gente vai para a alteração do décimo terceiro salário. Já vou receber aqui e vou ler primeiro. E aí você vai colocar o seu comentário. O que você acha disso? Está só começando aí. Pelo que dá para ver aí o que era para ser defendido. As pessoas que precisaram. Estou aguardando chegar no meu WhatsApp aqui também a matéria para mim ler para vocês. E olha só. Um comunicado importante que o Lula acaba de fazer. A suspensão pública do convênio de empréstimo consignado para os beneficiários do INSS que recebem o BPC Loas e RMV. Conforme a medida provisória publicada número 1164 informamos que a partir de hoje, dia 3 do 3, as operações de empréstimo consignado, cartão de crédito, cartão consignado de benefício estão suspensas para o público BPC Loas e RMV. Todas as operações estão suspensas agora a partir dessa medida provisória publicada já no diário oficial número 1164 do dia para a noite, na madrugada, na calada da madrugada. E eu queria que... Eu vou falar agora de décimo terceiro, mas eu queria só que você colocasse a sua opinião que está começando aí a cortar os direitos de pessoas que quem sabe sejam da sua família, quem sabe sejam pessoas que quem conhece. E agora, será que depois disso não vai cortar também o empréstimo consignado para todo mundo do aposentado, do pensionista, das pessoas que precisam disso? Coloca aqui a sua opinião. Eu quero ler esses comentários aqui. O que você está achando dessa medida provisória ditada pelo Lula? Eu quero ler o seu comentário e a gente vai partir para o décimo terceiro. E aí que a coisa começa a piorar. Então se prepara, porque eu mandei aí você só continuar assistindo se você tivesse coragem. E sim, eu estou muito irritado hoje. Eu estou muito pé da vida para não falar outra palavra aqui, porque quando mexe com o direito das pessoas, eu não admito isso. Eu não aceito isso. Se você aceita calado, então esse é o momento de você sair do vídeo, porque agora eu vou começar aqui a piorar as coisas. Eu quero ler alguns comentários aqui. A Rosa disse assim, ó. Tá certo o Lula, porque o auxílio é pouco. Ainda entra empréstimo, vai comer com o quê? O que você acha da opinião? Você concorda com isso? Olha só aqui. Vamos ver outra opinião que colocou aqui. A Maria Conceição disse assim, melhor que o Bolsonaro, não tenho dúvida. Não gosto de comparar o Bolsonaro com o Lula, mas o Bolsonaro é um tremendo mentiroso. Não tinha corrupção. Nossa, que pessoa mais desconformada. Então, e o William Souza disse assim, está certo para esse BPC Luas. Não deve ser, não deve ter consignado mesmo. Luas é assistencial. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, para mim, isso é arrancar o direito de pessoas que demoraram muito para conquistar tudo isso. Você tem noção? Se você que está aí do outro lado é um aposentado ou um pensionista, precisasse de dinheiro e do dia para a noite os seus direitos fossem cortados através de uma medida provisória que foi feita na madrugada, que foi feita na madrugada. No outro dia de manhã cedo, você acorda assim, precisando do dinheiro. Eu vou lá fazer um empréstimo consignado porque eu estou precisando fazer uma cirurgia. Eu quero ajudar o meu neto que está em extrema vulnerabilidade. Ele está doente e ele depende dessa cirurgia para a vida dele continuar existindo. E aí você vai no banco lá e o banco diz assim, não, agora o Lula editou uma medida provisória e você não tem mais direito a fazer empréstimo consignado. Se você quiser, você tem que ir lá na casa do agiota lá para você conseguir empréstimo consignado com juros mais caros. E eu queria que você agora que já tivesse a sua opinião aqui, colocasse aqui. E vai ser bem importante. Agora eu quero entrar no décimo terceiro salário porque eu disse que as coisas começam a piorar. Foi um pontapé inicial bom, interessante para os aposentados, só que para mim, na minha opinião, e eu dificilmente manifesto a minha opinião pessoal aqui. E eu quero que você é livre para concordar ou discordar. Imagina você que é um beneficiário do BPC Lose. Para quem não sabe o que é isso, são as pessoas que mais necessitam de dinheiro. Porque são pessoas acima de 65 anos, tem idosos, pessoas doentes ou pessoas que têm necessidades especiais que precisam de mais remédios. Que seguidamente, infelizmente, dependem de uma cirurgia, de algo mais sério e gasta muito com outros fins. E aí é arrancado esse direito do BPC Lose de fazer empréstimo consignado. E isso, para mim, é uma tremenda estupidez, é uma covardia o que está sendo feito agora com os beneficiários do BPC Lose. E o que impede amanhã de acontecer isso com o aposentado, o pensionista, de ser cortado de direito? Porque você disse que para você tanto faz, para você tanto fez. Mas a hora que apertar o sapato, a hora que apertar o seu calo, que você precisar do empréstimo consignado mais barato, Aí eu quero ver a empatia, é estar no lugar de alguém. A empatia não é sentir o que a outra pessoa sente, porque isso é impossível. E cientificamente isso é impossível também conectar um cérebro ao outro e sentir o que a outra pessoa está sentindo. Mas imaginar a situação, se fosse você mesmo, você pode imaginar. E é por isso que eu queria que você colocasse no comentário, nós vamos entrar agora no 13º salário. E agora o meu like, os meus parabéns, vai para você que está aí do outro lado, que está pelo menos aí saindo da mesmice, está tendo coragem de comentar o vídeo aqui, a sua livre opinião, se você acha certo o que o Lula acabou de fazer, essa medida provisória que corta o direito do BPC Lose. E agora que eu quero chegar para um 13º salário. No começo do vídeo era bom, essa possibilidade real do Lula estar olhando para os beneficiários do INSS, para os aposentados, o pensionista. Eu quero fazer mais uma última pergunta antes de eu mostrar aqui do 13º salário o que é que acontece agora. Você vai ficar quieto ou você não admite mais esse tipo de coisa? Eu quero só ver quantas pessoas vão colocar assim no comentário, eu não admito mais. Eu quero contar aqui quantas pessoas vão escrever isso, eu não admito mais. Porque até onde eu sei, nós vivemos numa democracia. E na democracia, todo poder tem que emanar do povo. E se você não entendeu ainda que quem manda é você, não é Lula, não é ex-Bolsonaro, se você mandou, só que quem sabe você não entendeu isso. E eu quero dar os parabéns para você que está colocando aqui, eu não admito mais. Porque é de pessoas iguais a você que eu gosto, que são pessoas que vão se movimentar, para não deixar mais arrancar direito de pessoas, assim como já aconteceu do BPC Luz. E eu quero ir agora no 13º salário. Parabéns, a Ivonete Gonçalves, que escreveu, eu não admito mais, eu não aceito mais. A Neura Oliveira também, que falou que não admito mais. O pessoal lá da Paraíba também, lá o Carlos Augusto que está aqui dizendo também que não admite mais. O Inácio Ribeiro disse assim, o que podemos esperar do PT, teremos que nos unir, não admito mais. E eu não estou falando mal exatamente de um partido aqui, eu estou dizendo que o meu partido é você que está aí do outro lado, a sua família, pessoas que eu não quero e não admito que tirem direitos, principalmente como estão fazendo seguidamente isso. Só que você ainda não acordou para isso, que é de madrugada, sem avisar ninguém, nos bastidores, nos corredores obscuros do Congresso Nacional lá, que eles planejam, agora vamos acabar com o empréstimo do BPC Luz, vamos tirar esse direito aí, porque não está ajudando, está endividando as pessoas. Só que eles não estão no lugar dessas pessoas aí, não existiu empatia quando eles pensaram nisso. Vamos falar agora do 13º, que eu estou dando os parabéns aqui para a Francisca Galvanetti, que está comentando aqui também, só que eu não vou aguentar calado mais. Eu vou contar com você agora, quero mandar um abraço aqui para o Dr. Alexandre, lá do canal dele também, dos auxílios e benefícios que está aqui comentando, e concorda com tudo isso. É importante que a gente tenha apoio de vários e inúmeros outros canais para ajudar pessoas que precisam igual a você. Vamos falar do 13º salário, vamos falar dessas parcelas agora, porque eu disse que ia ser só paulado. Então, você é uma pessoa que eu quero continuar tendo aqui no meu canal, porque você teve coragem de continuar assistindo. Vamos falar sobre isso agora, essas mudanças agora que vêm do 13º salário, o meu like foi para você. Uma matéria que inclusive saiu aqui do 13º salário, tem inúmeras perguntas sobre isso e as mudanças do 13º salário. As perguntas que eu recebi aqui, o 13º salário do INSS será pago antecipado? É uma das perguntas que eu recebi aqui, quem terá direito ao 13º salário do INSS? Primeira coisa, eu quero falar nesse direito aí, que quem pode receber o INSS, quem pode receber aí para o 13º salário do INSS, nós vamos falar das datas aí. São seis grupos que terão direito ao 13º salário, na sequência vamos falar sobre os valores e as datas. Quem tem direito? Aposentados, pensionistas, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão e auxílio maternidade. Então são seis grupos do INSS que terão direito a um 13º salário. Eu quero mostrar o calendário que existe sobre o decreto do Bolsonaro e nós vamos falar sobre a mudança do Lula agora do 13º salário. Gente, eu quero inclusive, vou mandar para a produção aqui para eles colocarem na tela assim que possível, o calendário do 13º através do decreto do Bolsonaro e o que acontece agora com o Lula no 13º salário. Então presta muita atenção aí, tá bom? E eu queria que, só pedi uma coisa para você agora, eu vou mostrar o calendário na tela já na sequência do Bolsonaro e a alteração do Lula. Quem é a favor de antecipar o 13º salário e apertar esse botão do like? Somente quem é a favor. Se você é a favor, aperta o botão do like, eu quero ver a quantidade de pessoas que vão ser a favor, que vão apertar o botão do like e aí a gente vai falar sobre isso que o Lula fez também do 13º. O calendário, conforme o Bolsonaro fez, é o decreto 10.410. Esse decreto que ele fez ali em 2020 diz que quem recebe um salário mínimo só iria receber o 13º salário para quem recebe um salário mínimo dia 25 de agosto. Quem recebe um salário no final 2 até o dia 28 e até o final 5 receberia a primeira parcela até dia 31 de agosto. Agora, quem recebe um salário mínimo receberia o salário mínimo no final 6 no dia 1º de setembro e todos os que recebem mais do que um salário mínimo receberiam a primeira parcela somente em novembro. Só que agora o que acontece com o Lula? Então, todo mundo estava me perguntando justamente sobre isso. Depois de eu ver essa atitude de retirar o BPC Luas, eu tenho lá as minhas dúvidas se o Lula, conforme está sendo falado nos corredores, nos bastidores, vai fazer isso para atenuar uma atitude extremamente ruim que ele acaba fazendo agora para o BPC Luas de fazer uma antecipação. Já não sei se eu acredito que ele vai ter essa humildade e coragem de fazer com um bom coração ou ele vai fazer isso para tampar um furo que ele acaba de fazer agora com o BPC Luas? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque para ele fazer essa antecipação agora, para receber aí como está sendo cogitado para o próximo mês, até o mês de abril no máximo, ou será o dia 1º de abril? Você sabe o que significa o dia 1º de abril? Será que o Lula vai fazer isso com você e vai deixar você esperando até o mês de agosto? A sua opinião é o que vai valer aqui. Então se você ficou tão indignado com o que aconteceu até agora aqui, eu queria que você compartilhasse esse vídeo porque mais pessoas têm que ficar indignadas, porque enquanto tivermos pessoas areia movediça, paradas no tempo continuaremos a aceitar essas tolices, essas idiotices que o governo vem fazendo com pessoas iguais a você. E eu nem vou falar mais nada aqui, eu vou encerrar esse vídeo, mas eu queria que você manifestasse essa opinião porque nos próximos dias ele pode antecipar o 13º. Ele vai fazer por bem ou para tampar um furo? Coloca aí no comentário e eu deixo com vocês.